Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode e aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a querer ser. Parceiro, Juninho, o volante Juninho, o contrato dele terminou com o Vasco dia 31 de dezembro, tá? O Vasco chegou a emprestar ele para fora, para os Estados Unidos, não rendeu lá. Não rendeu no Vasco, não rendeu lá, voltou. O Vasco resolveu nem renovar o contrato do Juninho. Agora, Juninho está indo para a Goiânia, está acertando com o Goiás. Boa sorte, né? Não deu certo no Vasco, cria da base, não deu certo, mas está seguindo a carreira que leve sorte lá no Goiás. Vai morar num lugar, irmão, que saudade de Goiânia, cara. Que saudade que eu tenho de Goiânia. Gosto demais, gosto demais da capital de Goiás. Outro jogador que está deixando o Vasco é o atacante Figueiredo, tá? Tudo certo. Entre Vasco e Coritiba, ele vai emprestado, tá? E tem no contrato opção de compra, 3 milhões de euros, se o Coritiba quiser ficar com o Figueiredo. Algo em torno aí de 15 milhões de reais. Também, muito boa sorte ao Figueiredo. Não teve espaço esse ano no elenco, não ia ter novamente. Teve poucas chances, entrou, não foi bem. Que ele vá bem no Coritiba. Falando em 15, 16 milhões de reais, lembrei do Praxedes. O negócio do Praxedes é o seguinte. O Vasco está pagando, não é um milhão não, está pagando um milhão e trezentos reais, tá? Um milhão e trezentos mil reais para o Bragantino pelo empréstimo por mais um ano, tá? E com opção de compra de 65% dos direitos econômicos do Praxedes por algo em torno de 16 milhões de reais. O treinador Ramon Dias acha que o jogador é interessante para o elenco. Então o Vasco renovou o empréstimo e diminuiu um pouco a pedida aí. Mas é 16 milhões por 65% dos direitos econômicos do jogador. Quem está chegando no Rio hoje é o zagueiro Robert Rojas, tá? Está chegando, está vindo do Paraguai. Ele é paraguaio, 27 anos. O Vasco chega ao Rio hoje para assinar com o Vasco. Joga de zagueiro, joga de lateral direito. Tudo certo, tá? O Vasco está pagando novecentos mil dólares pelo empréstimo. E depois, querendo ficar com o jogador, pode exercer a opção de compra do contrato. O valor da opção de compra é um milhão e oitocentos mil dólares, tá? Mais um zagueiro aí, mais um reforço do Vasco. Outro reforço que pode pintar é o Luciano Rodrigues, atacante uruguaio, das seleções de base do Uruguai. Jogador de 20 anos, ataque pela direita, ataque pela esquerda, centroavante. Bom jogador, hein? Bom jogador que o Vasco está de olho. O Alexandre Matos já levou o nome para o pessoal da 777 aprovar. 777 está estudando e deve sim casar uma proposta na mesa para ter o craque uruguaio Luciano Rodrigues. Essa é boa contratação. Essa é boa contratação. Jogador jovem, muito... Como que eu posso dizer? Muito bom jogador. Vou ser simples, muito bom jogador. Sim, tá? Vamos ver se a 777 libera essa grana para trazer o Luciano Rodrigues para o Vasco. Irmão, queria que você comentasse aqui, parceiro, com relação a esses valores do Praxedes. Vale a pena pagar depois, quando acabar o empréstimo, pagar 16 milhões no Praxedes? E a saída do Figueiredo? Você aprova? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas. Eu tô indo nessa, tá?